Tira o foto no espelho Espelho, espelho, me diz como eu estou bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no provador, no cinema ou no carro, quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no provador, no cinema ou no carro, vamos fazer amor Eu tenho prazer e a satisfação de convidar agora, meu parceiro irmão, Lucas Luco Chega mais nego, sai na maldade, Gasparzinho Tô na festinha, faculdade, não importa, tô sempre na maldade Tira o foto no espelho, mandou no zap zap, ela disse fica o top, estouro da cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no elevador, no cinema ou no carro, quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no elevador, no cinema ou no carro, quero fazer amor Lucas Luco e Gasparzinho Valeu Lucas Luco, Gasparzinho bebê Fora a maldade, amor